E agora a gente vai no nosso quadro lindo, maravilhoso, que eu adoro, que é a evolução das coisas. Porque como é gostoso, né? A gente valorizar tudo aquilo que veio antes da gente e se torna hoje aquilo que a gente conhece e não vai parar nunca essa evolução, não é verdade? A gente vai falar sobre, ó, o din-din hoje. Porque o dinheiro, ele passou por muitas modificações até chegar à forma que a gente conhece hoje, né? Lá, bem atrás, no início da civilização, o comércio era na base do escambo. Ou seja, na base da troca de mercadorias. Eu te dou um peixinho, você me dá o seu pão. E a gente ia trocando assim, né? No século VII antes de Cristo, surgiram as primeiras moedas. Mas elas eram bem rústicas, elas eram feitas de ouro e de prata. Depois já mudou um pouquinho. Durante a Idade Média, surgiu já o costume de guardar essas moedas com os ourives, que davam em troca uma garantia que se chamava os recibos, né? Aqui no Brasil, os primeiros recibos foram emitidos pelo Banco do Brasil em 1810. E tinham seu valor preenchido à mão, como se fosse um cheque. Olha só que legal, né? E aos pouquinhos, né? Como já acontecia com as moedas, os governos passaram a controlar a emissão dessas cédulas de dinheiro para evitar até que falsificadores pudessem pegar. E também para garantir o poder do pagamento. A Casa da Moeda, que é a instituição brasileira responsável pela impressão do dinheiro, ela foi criada em 1694 por Dom Pedro II, bem antiga, né? Para atender essa demanda de fabricação de moedas aqui no nosso Brasil, que até então era colônia, não é verdade? Então agora vamos conhecer de pertinho quais são aí as notas, o que veio depois disso? Eu vou conversar com o meu amigo Hércules Gorla, ele é motorista e ele também coleciona aqui todo esse dinheiro. Tudo bom, Hércules? Obrigada por ter vindo, uma ótima tarde para você. Foi uma satisfação. Acertei toda a história que eu contei aí? Acertou. Só que a Casa da Moeda, criada por Dom Pedro, cunhava fundamentalmente moedas. Não emitiam papel. Não tinha papel ainda. O papel vinha da Inglaterra, vinha da Europa, já emitidos. Então começou tudo com a moedinha mesmo. Tudo com moedinha. Eu já vou deixar o convite aqui para você trazer as moedas, que eu sei que você coleciona também, né? Colecionou. A gente faz uma evolução das moedas depois. Então daí começou com esse negócio do recibo, é isso, Hércules? Daí trocava o recibo e tal e tal. Depois do recibo, o que aconteceu? O Brasil passou a emitir o papel moeda. Ah, meu Deus. Certo? Esse é de verdade? Esse é papel moeda. É o original? É o papel moeda? Gente. Exatamente. Vocês têm noção do que vocês vão ver agora? De quando é esse daqui? Foram as primeiras. De quando que é? Mil... Tem aqui a data? Deixa eu ver. Eu tenho a data dele. Eu tenho, mas tem no álbum escrito... Bem velhinha. Bem velhinha. Olha aqui, gente. Esse aqui era o dinheiro, bem antigamente. A primeira cédula em papel que circulava de mão em mão. Olha que grande. Emitida pelo Brasil. Ela é grande. Ela está até aqui atrás. Isso. Com um durexinho, né? Porque ela é bem antiga. Bem velhinha. Depois dessa. Nossa, que legal. Depois passou a emitir-se assim. Banco do Brasil. Brasil com Z. Olha lá. Esse aqui valia 200 o quê? Será? 200 mil réis. 200 mil. Seria, eu vou dizer assim... 200 mil réis. Seria 200 réis. 200 reais hoje. Mais ou menos. Está escrito aqui. Não sei se dá para você ver. Olha que interessante, gente. 200 mil réis. Ai, que legal. Aí passou-se a emitir desse jeito a nota brasileira. Só tem frente, não tem verso. Aquela também só tinha frente. Só frente. Essa aqui vale, já vou mostrar. 1 mil réis. 1 mil réis. Quem tinha uma dessa era rico. Isso. Olha lá. Daí para baixo os valores eram moedas. Você vê moeda de 200 réis, 400 mil réis, 2 mil réis. Elas eram... Réis eram centavos. Centavos. Ah, entendi. Olha o tamanhão, gente. Da primeira para a segunda mudou um pouquinho só. Já mudou um pouquinho. Depois, depois. O que que rolou? Depois o Brasil passou a emitir, que nem 500 réis. Essa já está mais... Seria como 50 centavos. E essa já tem verso. Já tem verso. Olha que gracinha, gente. 1 mil réis, 2 mil réis. E essa aqui já cabe na carteira, né? Já cabe na carteira. Essa já tem o verso. Diferente da Tailândia, que uma cédula emitida em 2010, ela não cabe numa carteira simples. Que dinheirão, hein? Que dinheirão. Nossa, gente. Olha aqui. É cédula, circula, atual na Tailândia. É mesmo? É. É assim desse tamanho até hoje? É desse tamanho. Eles têm as menores também, do tamanho da nossa. Mas essa é emitida recentemente. Essa tem verso. Dá até dó de pegar, porque ela é tão linda. Mas o Brasil também fez cédulas grandes, viu? Fez? Fez. Nossa. Não quadradas, mas retangulares. Tá. Vamos lá. O que mais você trouxe? É dinheiro também. Espanhol. Esse aqui não é do Banco Imobiliário, não? Não. Não é do Banco Imobiliário. É dinheiro espanhol. Gente, esse aqui parece de mentira. Banco de la Espanha. Então, a emissão de dinheiro, de acordo com a particularidade de cada país, emite-se notas de vários tamanhos. O Brasil tinha uma tendência de fazer todas do mesmo tamanho. Aí veio imitando o euro, a nova família de real. Então, vão se diminuindo. Vai acabar com o cartão de crédito hoje. Quem recebe, recebe integral. Não tem problema com o troco. O dinheiro a gente não anda muito mais. E assim é. Eu queria que você mostrasse agora a curiosidade que você tem nos livros aqui. que você tinha separado para mim. Eu tenho a coleção completa do dinheiro réis no Brasil, que circulou. Olha, deixa eu mostrar para ele. No Brasil, quando foi lançado, é difícil tirar porque é lacrado por trás para evitar. É, não, não, sem problema. A gente ajeita aqui, ó. Circulavam 56 tipos de cédulas no Brasil. Que nem uma nota de 5 mil réis. Tinha 3, 4 tamanhos diferentes, com estampas diferentes. Então, foi resumido, passou para 8 cédulas, que foi carimbado, e passou a valer réis isso em 1842. Olha isso, gente. E tudo catalogado, tudo bonitinho, né? Você tem? Isso. Tudo organizado. Você que catalogou tudo assim? Tudo organizado, catalogado, tudo. E como que você encontrou esse dinheiro todo? Como se alguém em casa quer colecionar hoje? Acha essas notas ainda? Acha, acha. Olha essa aqui que linda. Basta peneirar, procurar. As primeiras cédulas vieram com autografia. Era autografada, se você pegar. Quem autografava? A autografada era o caixa do banco. Elas não tinham as microchancela. Aqui? Isso. Ela passava a ser autografada, ela passava a ter valor. Olha lá. Depois já a segunda família de cruzeiro. Aham. Em 1942 também. Que começou a vir com microchancelas. E daí pra frente. Olha só, gente. Que coisa, né? Na tua opinião, você acha que a cédula vai acabar? A tendência dela é acabar. Porque hoje dificilmente a pessoa anda com dinheiro no bolso. É verdade. Certo? É um cartão. Pra quem vende, é a solução. Porque ele recebe até os centavos. E não precisa se complicar com troco. 26,50. Passa no cartão é 26,50. Acabou. Tem gente que até pede, né? Até pede. Ah, você não quer passar no cartão que eu não tenho troco, né? Então a tendência é... As cédulas... As emissões já diminuíram bastante, né? Então a tendência é o papel ser eliminado. Assim como as moedas. Porque você não carrega um peso. Se você pegar uma folha, por exemplo, essa moeda de cobra, olha o peso dela. O louco! Em questão de você carregar isso no bolso. Não dá, né? Que não vale, vamos dizer... Por isso que eles andavam com aquelas saquinhas amarradinhas, né? As bolsinhas. Um saquinho, um saquinho de moedas. Era isso. Ah, que legal, gente. É, Cruz, quero te agradecer muito por ter vindo, por ter trazido tudo isso. Foi uma satisfação estar aqui presente. Também te parabenizar pela sua organização, viu? Parabéns. Muito legal mesmo. Pena que a gente não tem tempo, porque eu queria mostrar nota por nota aqui. Porque está muito bonita mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Tudo de bom para você. Tudo de bom. Até mais.